Olá pessoal, bom dia. Hoje é domingo de Páscoa. Antes de tudo, Feliz Páscoa para você. Estou aqui ao lado da Bia, minha esposa, da minha família, em Campos do Jordão, um lugar que nós gostamos muito. Tenho tido pouca oportunidade de vir aqui, mas quando venho, tenho essa boa sensação de paz, de equilíbrio, a mesma que deve prevalecer num domingo de Páscoa. Também um domingo de oração, um domingo de reflexão. Para você e sua família, uma Feliz Páscoa. É isso, Bia. É isso, Feliz Páscoa a todos. Tchau. Tchau.